Salve, salve família do Pé na Voz! Estamos aqui hoje para mais um react no canal, tá ligado família? Esse som que eu vou estar reagindo hoje é o som do Mano Coben, tá ligado? Jovem Titãs, um trampo que ele lançou 3 meses atrás que ele teve o prazer de me mostrar, tá ligado? Eu falei, não, vou bancar esse som aqui, eu achei muito foda essa ideia, tá ligado? Se inscreva no canal do Mano, deixa o seu like, a produção foi independente, ele fez tudo, tá ligado? Então, dedicar uma atenção aqui é necessário, tá ligado família? Se quiser fortalecer esse canal, o pix do canal segue aí, ó, parecord39, arroba gmail.com Qualquer valor é bem-vindo, desde que seja e venha do coração, tá ligado? Sem mais delongas, bora pra esse react, 3, 2, 1, play! O que você espera? O que é isso? Pode vim, tem um doce pra ti Relaxa minha alma, tô do copinho, vou com o robin Tô mais louco que o Batman Pode vim, tem um doce pra ti Relaxa minha alma, tô do copinho, vou com o robin Tô mais louco que o Batman Chupar o celular, tá esperando o meu bisu Fique mutando na cama, é só um bicho Chau, uau, 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 uau Essa rapina, peca com a ciga estrela Todo dia quer vir na minha rosa e branche a pã Tô comendo as lojas, elas não querem parar Bola mais uns chás, só me balão pro ar Uau, 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 uau Tem um do tele, ela pede pra ver Só que não é TV, que se fomei me bebo Você quer fumar, você quer beber Que eu já vou buscar pra nós FD Não tô rindo, ela pede pra ver Só que não é TV, que se fomei me bebo Você quer fumar, você quer beber Que eu já vou buscar pra nós FD Tô enrolado no estúdio, sou um ciborgue Fuxi chuva e essa track não aguenta meu porte Corte, corte, corto Sua carreira fácil Quantos me ajudaram? Nenhum Quantos sumiram? Alguns Quantos criticaram? Todos Quantos conseguiram? Só um Tô enrolado no estúdio, sou um ciborgue Fuxi chuva e essa track não aguenta meu porte Corte, corte, corto Sua carreira fácil Quantos me ajudaram? Nenhum Quantos sumiram? Alguns Quantos criticaram? Todos Quantos conseguiram? Foi só um Foi só um Robin Tô manco que o Batman No véi Achei muito foda que o final Remete ao início Por conta de que Ele chega com o refrão Depois de ele jogar uma ideia toda durante o som, tá ligado? Com o refrão no final, tá ligado? Encerrando daquele naipe, tá ligado? E essas junções de vozes muito foda, tá ligado? E olha o audiovisual, mano Ficou muito zica também, tá ligado? É... E pra esse refrão, tá ligado? É... Sou o tal do Coben O vulgo Robin Tô mais louco que o Batman Tá ligado? Dá uma vibe muito boa na sonoridade que ele traz nesse som Achei muito foda isso E o agrupado de palavras, tá ligado? Às vezes eu penso que ele vai falar um tipo de frase Igual quanto me ajudam Quantos sumiram Achei que ele ia falar vários Ele fala alguns Tipo Esse tipo de versatilidade É diferente do que todo mundo faz no atual, tá ligado? Aquele padrão engessado Achei muito da hora isso Um... Fora da curva, entendeu? Uma coisa diferenciada E isso é talento que a pessoa tem nos detalhes dela no dia a dia, tá ligado? Achei muito foda E o trampo produzido totalmente por ele, mano Que zica, tá ligado? Que Deus abençoe seu corre, Coben Belíssimo trabalho, tá ligado? Muita fé E tem o som meu do Coben, tá ligado? Quem nunca ouviu, ouve aí no meu canal, tá aí também, tá ligado? Só fé Tchau 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 Tchau